Do you have the time to listen to me whine? About nothing and everything I'll have at once I am one of those melodramatic fools É isso aí galera, é sexta-feira estamos aqui na São Paulo paraquedismo e o Leandro tá ali fora ali ó E daqui a pouquinho vai se jogar do avião, vamos conhecer esse maluco Fala aí Leandro, e aí meu brother? Tranquilão? Preparado para este jump? Primeira vez? Segunda vez? Caralho, aí sim, colocou a mulher ali na roubada Nossa amiga? Não vai? Aí isso, show de bola, vamos lá pra cima? Tá sabendo que essa aventura começa a 12 mil pés a mais nas caim por hora, né? Então vamos lá pra cima? Isso aí, me viu na sua frente, sorria que você é seu paparazê, beleza? Vamos que vamos? Partiu, é nós, estamos juntos Tchau, tchau 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 É isso aí, o Coralho é autorizado, a volta agora é só de paraquedas, hein? Agora é só de paraquedas É isso aí, vamos lá, valeu, valeu A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí mano! Parabéns pelo salto, brother! Gostou da brincadeira? Adorei! Indica pra galera? Com certeza! Qual foi a melhor parte? A melhor parte sempre é a da Livre! E esse carinha na frente lá? E esse carinha? Valeu Camerané! Galera é o seguinte, esse foi Leandro nas alturas aí, eu sou Érico Azambuja, São Paulo paraquedismo, Camerané nas imagens! Valeu! Obrigado! E aí